Se o seu coração acelera ao ver um carro esportivo vermelho e elegante, você provavelmente é um fã da Ferrari. Vamos acelerar os motores e voltar para 1939, quando Enzo Ferrari rompeu com a Alfa Romeo para formar sua própria equipe de corrida, a Auto Avio Costruzioni. Mas a verdadeira virada de jogo? 1947, o ano em que o primeiro carro com o icônico nome Ferrari saiu da linha de produção. Avançando para 2014, a Ferrari ultrapassa a concorrência, coroada como a marca mais poderosa do mundo. Mas não se trata apenas de elogios. Em 2018, uma Ferrari 250 GTO de 1964 quebrou recordes, sendo vendida por incríveis 70 milhões de dólares. De Maranello para o mundo, cada modelo da Ferrari combina tecnologia de ponta com estética de tirar o fôlego, garantindo seu lugar não apenas nas pistas de corrida, mas também nos corações dos entusiastas de carros em todos os lugares. Junte-se a nós na próxima vez, para explorar outro capítulo lendário no mundo dos automóveis. Junte-se a nós na próxima vez. 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 Junte-se a nós na próxima vez.